Acabei de fazer um treino intenso com o professor André, que é meu professor desde o início. Dei sorte que ele estava dando aula aqui. Ele perguntou se eu tinha meia hora para descer lá e fazer um treino intenso, porque eu tenho um campeonato amanhã. Numa categoria que eu nunca participei, então foi um treino... Espero que no vídeo passe todo o cansaço que deu essa meia hora de treino. Dá uma olhada aí. Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Atenção O que é isso? 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 O que é isso?